O USS Nevada foi o primeiro de uma classe de dois encoraçados de 27.500 toneladas lançados em 1914 tornando obsoletos todos os navios de primeira geração. Ele teve uma notável carreira de serviço ao longo de seu tempo na Marinha dos Estados Unidos, servindo durante as duas guerras mundiais, sobrevivendo ao ataque japonês a Pearl Harbor e até mesmo resistindo a um ataque direto de uma bomba atômica. O USS Nevada era visto como um navio revolucionário, com o New York Times chamando-o de o maior atona. Ele foi o primeiro navio desse tipo na Marinha dos Estados Unidos a apresentar torres triplas de canhões entre outros avanços, e vestiu o método de blindagem tudo ou nada, com proteção máxima sendo colocada em locais críticos e nenhuma em áreas menos importantes. Quando entrou em serviço em 1916, o Nevada operava ao longo do Atlântico Ocidental e do Caribe. Até o início da Primeira Guerra Mundial se viu encarregado de escoltar comboios para as ilhas britânicas. Em seguida navegou ao longo da costa do Brasil mudando-se depois para a costa da Austrália em 1925. Durante esse período realizou exercícios e exercícios regulares. O Nevada passou por algumas melhorias nos anos que se seguiram ao longo da guerra o que ajudou a modernizar certos aspectos da embarcação. Estes incluíram a instalação de uma nova superestrutura, novos canhões e melhorias significativas em suas defesas. Em 7 de dezembro de 1941, os japoneses lançaram um ataque surpresa pelo Harbor. O USS Nevada juntamente com vários navios, incluindo o USS Arizona foram ancorados na base naval. Ao contrário dos outros navios de guerra estacionados na ilha Ford naquele dia ele não estava ancorado diretamente ao lado de outro navio. Como por destino, naquela manhã oficial do Convés do Nevada percebeu que a mesma caldeira havia sido usada desde que o navio de guerra atracou. Como tal ele ordenou que uma segunda fosse acesa. Isso foi fundamental para o Nevada começar o combate durante e após o ataque. Com uma segunda caldeira ele tinha energia suficiente para se afastar do óleo em chamas que vinha de outras embarcações danificadas em sua direção. O Nevada foi o primeiro navio de guerra a abrir fogo contra aeronaves japonesas durante o ataque a Pearl Harbor. Ele foi atingido por um torpedo Type 91, após isso um segundo explosivo foi lançado nos artilheiros do navio por um torpedeiro Nakajima B-5N, enviando-o para uma condição de afundamento e forçando-o a ser encalhado. Ainda assim ele sobreviveu, apesar de se tornar um alvo para os bombardeiros Aish durante a segunda onda de ataques. Quando o ataque finalmente terminou, o navio havia sofrido seis ataques de bombas aéreas e um ataque de torpedo. Após algumas correções temporárias ele foi enviado para a costa oeste para reparos permanentes em abril de 1942. O USS Nevada não retornou ao combate até maio de 1943 sendo posteriormente transferido para o Oceano Atlântico para se proteger contra uma possível missão de invasão alemã. No ano seguinte ele participou dos desembarques do dia D. Durante a invasão aliada seus canhões foram usados contra defesas costeiras na península de Cherbourg e contra ofensivas alemãs. Ele permaneceu ativa por toda parte tornando-se o único navio de guerra a estar presente tanto na Normandia quanto em Pearl Harbor. Quando a Operação Dragon começou, Nevada e vários outros navios dos Estados Unidos foram transferidos para o sul da França onde forneceram apoio de fogo durante uma ofensiva contra uma fortaleza reforçada conhecida como Big Wheel. Pouco depois de seu serviço na França o USS Nevada foi novamente enviado ao Pacífico, onde ajudou nas invasões de Ivo Jima e Okinau em abril de 1945. Durante esse período sofreu danos por ataques kamikaze e projetas de artilharia, o que não impediu ele e sua tripulação de ajudar as forças dos Estados Unidos, Nevada continuou a ser um triunfo no teatro do Pacífico até junho de 1945. Depois disso ele estacionou no Pacífico Ocidental como parte da terceira frota dos Estados Unidos. Enquanto ele estava perto das ilhas japonesas durante esse período. Não havia necessidade de suas armas para bombardeá-las, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, preocupações com a idade do USS Nevada impediram de permanecer na frota do pós-guerra. Em vez disso ele foi escolhido para servir como alvo para testes de bombas atômicas que ocorreram em julho de 1946. Os testes ocorreram no atol de Bikini nas Ilhas Marshall, e deixaram Nevada que havia sido pintado de uma cor laranja avermelhada para distingui-lo de embarcações próximas, fortemente danificadas e extremamente radioativas. Isso a levou a ser formalmente desativada em agosto daquele ano, por dois anos o USS Nevada ficou inativo. Eventualmente a Marinha dos Estados Unidos o rebocou para um local próximo às Ilhas Havaianas onde um explosivo foi detonado em seu casco. O navio tornou-se então alvo de artilharia pesada de outros navios e bombas de aeronaves. Para acabar com ele, um único torpedo foi lançado no meio do navio, em 31 de julho de 1948 após um exercício de quatro dias de tiroteio naval ele afundou no fundo do Pacífico. Desde seu naufrágio, seus restos mortais, que estão de cabeça para baixo, foram encontrados a cerca de 65 milhas náuticas a sudoeste de Pelhago. Eles ficam a uma profundidade de mais de 4 quilômetros. Nem todos ficaram felizes com a decisão de afundar o nevada. Richard Hansen, companheiro de um contramestre que serviu no navio de guerra durante a invasão da Normandia, até os desembarques em Iwo Jima e Okinawa, disse mais tarde, eles não deveriam ter afundado aquele navio. Na minha opinião, devia ser amarrado ao lado do Missouri. Se gostou do conteúdo deixe seu gostei e até a próxima história da guerra. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto